Eu sempre digo que bagunça gera bagunça e organização gera organização. Não sei se você já percebeu, mas quando você passa por um lugar que tem um monte de lixo jogado no chão, outras pessoas vão passando e vão fazendo o quê? Jogando mais lixo no chão. Agora, se tem um monte de roupa no chão, o que as pessoas fazem? Vão passando e vão jogando um monte de roupa no chão. Agora, se você tem um lugar mais organizado, onde você consegue ver tudo isso, isso te inspira. Faz um teste agora, organiza uma gaveta, um quarto, que você vai ver que dá vontade de continuar, dá vontade de manter. Você fica até com vergonha de colocar as coisas fora do lugar. Vou te dar um exemplo. Sabe aquelas lojas de blusa colorida, polo, bem cara? Tipo aquela loja da Ralph Lauren, né? Acho que é assim que fala, tá? Quando você olha de fora, a sensação que eu tenho é que se eu entrar, aquilo é tudo tão perfeito, que se eu puxar uma blusa, olha, vai ver uma vendedora lá de dentro pra me dar um tapa. Fala assim, não toca! Porque, gente, eu já fui vendedora e eu sei o trabalho que dá de dobrar aquele negócio. Agora, se ela me ver tirando do lugar, ela vai ficar nervosa. E, gente, é tudo tão perfeito, é tudo tão impecável, que não dá vontade de mexer. E é aí que eu queria chegar. Eu acho que tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Eu amo as dobras lindas, mas será que se você tiver um armário com dobras impecáveis, com todas as blusinhas bonitinhas e tudo mais, você vai conseguir manter? Será que você não pode aceitar um pouquinho menos perfeitinho e conseguir manter tudo em ordem todo dia? Às vezes, não tá tudo tão dobradinho, impecável, mas já tá tudo em categorias, categorias, os iguais com os iguais e cada coisa tem a sua casinha. Tá até separado por cor, porque realmente facilita muito saber as cores do que você tem e o que você tem. Mas vamos avaliar essa questão das dobras antes de se exigir tanto. Faz sentido isso pra você? E tudo é uma questão de alinhar expectativas. Se você quer um armário organizado e impecável de lindo, volta e meia você vai ter que refazer algumas dobras, pra que elas fiquem lindas como elas estavam antes. Se isso te faz feliz, faça. Agora, se você quer um armário organizado e prático, que você consegue manter no seu dia a dia corrido, dá pra fazer também.